Alex Fuzão, afundou a seleção! Alex Fuzão, afundou a seleção! Apenas! Apenas! Ray Mendes, os primeiros dois pontos do hoje no jogo! Cheguei em cima da hora hoje, o Juiz já tava jogando a bola pra cima, então não tem muita imagem no começo, mas cheguei dois a dois agora no jogo. Deu! Tairone e monstro! Tairone, mais dois pontos! Deu! Ah, Fabrício! Porra, velho! Fabrício! Deu! Fabrício, três pontos! Nunca critiquei! Fabrício! Vendê! Jovem saludo! Ohhhhhle kırra! Fabrício! Vamos, Caio! O final do primeiro tempo, intervalo de jogo, hoje 35 a 21. Olha esse jaguazinho, o que é isso? É Caio Torres! Caio Torres, dois pontos para o Mogi! 46 a 26 para nós, faltando 6 minutos e 22 para acabar o terceiro quarto. Esse barulho, Mogi! Amor da camisa, vou vestir meu manto, manto. Mogiando, tem que ter respeito. Amor da camisa, eu quero o Mogi. Tô quer lugar, tô quer lugar, tô quer lugar! 2 pontos na Avenida Mogi das Cruzes! Na Avenida Mogi das Cruzes! 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 Bora nossa, em Vin Diesel! Mogi das Cruzes! Mogi das Cruzes! Mogi das Cruzes! Mogi das Cruzes! Nosso freguês voltou, nosso freguês voltou Nosso freguês voltou, nosso freguês voltou Rafa, quem voltou? Quem voltou Rafa? Vamos de coração, vamos Moji, vamos Moji, vamos ser campeão Vamos de coração, vamos Moji, vamos Moji, vamos ser campeão Vamos Moji, vamos Moji, vamos Moji, vamos ser campeão Vamos Moji, vamos Moji Que tirocada O que que o Moji fez hoje que não fez as últimas 3 partidas e saiu derrotado? Hoje ganhou fácil, com tranquilidade, mostrou que foi história do começo ao fim O que que mudou no time do Moji, que venceu tranquilamente o Bauru, que é um rival direto? Eu acho que hoje a gente conseguiu jogar mais solto, o time jogou solto, correndo bastante Usamos o fator casa, que a gente sabia que se fizer um, dois contra-ataques, a torcida entra, o time embala Aí, amanhã as bolas começam a cair e todo mundo fica com confiança e isso facilita no trabalho, né? Você fez chover bola de 3 hoje, hein? Ah, tava com a mão, tava boa a mão e a gente começou a chutar Parabéns, Jimmy Valeu, obrigado A gente teve uma conversa ontem, entre o nosso grupo, sobre o que aconteceu raro nos últimos 3 jogos Mas a gente sabia que o nosso time tinha muito potencial, esses 3 jogos não definiram o nosso time E a gente chegou na quadra hoje e mostrou o nosso caso Eu falei com o Jimmy mais cedo, ele falou que o diferencial do jogo hoje foi a movimentação do Moji Você acha que além da movimentação, qual o papel dessa torcida que empurrou o time hoje para vencer o Bauru? É, sempre o nosso torcido ajuda a gente, em todos os jogos aqui em casa A gente sabe muito disso, a gente sentiu falta disso nos últimos 3 jogos fora de casa Mas hoje a gente voltou para casa e estava todo mundo aqui, todo feliz Torcendo para a gente, apoiando a gente e essa foi a diferença do jogo também Surpreendeu a facilidade que o Moji venceu o Bauru hoje, que o Bauru estava completo hoje Um adversário direto, surpreendeu essa vantagem? É, a gente não imaginava que o jogo seria assim, com tanta diferença no placar Mas eu acho que foi mérito da gente, que a gente entrou no jogo, todo mundo focado E as coisas começaram a acontecer de boa para a gente Então a gente não imaginou que iria ser assim, mas a gente tornou as coisas mais fáceis Xamel, lá em São Paulo eu estive presente E o Moji buscou uma vantagem do Paulistano no final, levou para a prorrogação E na última bola, uma bola sua insistiu em não cair O que o Moji fez hoje para não sofrer no final e vencer com essa larga tranquilidade Quase 40 pontos de vantagem? A gente conseguiu colocar a bola dentro da cesta Acho que nos últimos três jogos a gente não estava fazendo muitos pontos A gente tem uma qualidade muito grande no ataque Entendeu? Aí a gente está fazendo uma pontuação bem baixa O que a gente tem que ser Hoje mostramos A gente tem qualidade para fazer 91 pontos 90 O que aconteceu hoje A gente conseguiu colocar a nossa defesa e sair contra o ataque Claramente as bolas caíram O que a gente conversamos depois do jogo do Paulistano Se você pega a nossa estatística, a nossa porcentagem era muito ruim Acho que o Jimmy fez um bom jogo Faz uns três, quatro jogos A gente não viu esse Jimmy Entendeu? Mas essa aí A gente tem uma equipe que qualquer um pode decidir o jogo Entendeu? O que deixa mais fácil Eu acredito que a gente saiu com uma vitória Você esperava uma vantagem tão larga assim para o Bauru? Ah, eu... De verdade, não Eu acho que a gente estava conversando com os caras Eles estavam tentando a volta no ritmo O Alex chegou agora Alex e Rafael, eu acabei de chegar Foi na seleção, foi com o Elipides e coisas assim Aí eles estavam voltando no ritmo Entendeu? Aí... É... Minha preocupação não é eles É nossa Acho que a gente... Se a gente entrar com essa postura E o jogo desse jeito A gente pode ganhar de qualquer equipe Entendeu? O problema para... Trazer o que você fez hoje E levar para o próximo jogo Entendeu? Mas... Nosso time é jovem Ainda... Tá crescendo Cada vez mais tá crescendo Mas tem muita coisa pela frente ainda Aí... Eu aproveito a vitória hoje Aí amanhã quando a gente aguarda Já pensa em Liga Sudamericana 而且... É interessante que vou comparar Mas a gente está trabalhando Aami não conseguiu É verdade Da Da